Já não estou habituada a gravar, isto vai ser complicado hoje. Respira-me, ainda preciso estar um bocadinho aqui engripada, mas isso passa. Boa tarde, malta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A pausa de verão já terminou e a Fórmula 1 está de volta. Está de volta a Spa Francochã. E vamos lá à qualificação. Há muitas penalizações. Não sei quem é que sai à frente, quem sai atrás. Mas tenho a certeza que amanhã vai ser uma boa corrida. E também espero que a qualificação não tenha, assim, uns atrasos. Não sei se vem em chuva, que eu tenho um aniversário a seguir. Mas pronto, malta, vamos lá à qualificação. Ah, deixem-me já dizer que nós estamos quase, quase nos 3 mil. Ainda falta, não é? Ainda falta para aí uns 300 e tal. Mas, malta, pedir não custa. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o gosto e vamos lá ao vídeo. Caralho, isto até foi rápido hoje. Pensava que ia demorar mais. 1,40 e muito alto. 1,40. Os outros andaram 1,20 depois. Não fizeram 1,45. 1,20? Quem é que fazia 1,20 nesta pista? Não, não. Será? Primeirinho. 1,44. Jesus. O carro ainda está pesado. É depois das férias. Aqui é o melhor sítio para se ver, de certeza. Ai, que ele vem descontrolado. Foi um alívio. Ai, ai, obrigada. Décimo, foi um bom tempo. Ah, o Vietelzinho está aqui. Ah, anda, anda. Anda. Ah, não, deixa ver o Tsunoda. Não, é interesse, é interesse. Não, é isso, é o Tsunoda. Ah, oh, oh, Tsunoda. Oh, 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 oh. E aquilo foi uma travagem? Foi travagem, não foi? Alvan, Alvan. Ah, pois. O álvan também. Pronto, Vietelzinho e Iluminato. 2,000. 2,000. O que é que são 2,000? Nem é um piscar de olhos. Foi já a 6ª. Foi a 7ª. Ah, não, trava, trava, trava. O Ricardo não quer sair para a pista. Ah, Leclerc tuio. És tu, não és? Leclerc és. Foi ele levantar um bocadinho de terra. Ele está tulo. Ah, oh, oh. É tulo. Ai, são todos amiguinhos. Vamos ajudar uns aos outros. Olha, o Álvan já fostes. Xe, não é que é isso? Onde é que ele está? Até me dá tempo, é assim. Oh, tranquilos da vida. Quem? O Álvan, melhor 1º setor. É a pista que ele resolveu, claro. Ele está evoluindo. Vai, vai, queres ver que ficou a Milton? Não, mãe, mãe, mãe. Não aguiras. Sim, sim, vai para ir para 5ª. Ai, ah. Ou 4ª, quizá. 5ª. Muito bem, Carolina. Boa, Ricardo. Ah, boa. Russell, Russell. Também? Ah, e o Ricardo iluminado. Não, a sério? Sim, 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 sim. Alvan 10º. Ai, Ricardito. Está a perguntar as horas? Não. Os pneus. Oh, um erro! Pai, calavam-se. Eu estava calada. Ao menos assumem os erros. 43. Ou é que é esse que rapita aí em cima, ô, doutor? Não tem aqui um bocadinho de porpoés ainda. Se é que eu comprei este colado golfeinho. Ai, Alonso vem aí cheio de vontade. É para lhe dar aqui agora. É para lhe dar aqui nesta reta. Ai, ok, ok. Olha, agora não fazem nenhum erro. Ah, pá! Ah, claro. Claro. Sete décimos. O Pérez não melhorou? Pronto. Sainz é a segunda poupazista, não é bom? Vemos amanhã. Anda. Olha, olha o Pérez. O que se arranca o Sainz? Alô? O Pérez. O Alô? O Alô? Esqueceu-se. O Pérez esqueceu-se que tinha que atacar o Sainz. O Pérez? O Alonso em segundo. O Alonso em segundo. Claro, então o Pérez fez um arranque. Em que lugar está a Verstappen? Vamos ao Hamilton. Vamos ao Hamilton, possa? Ah! Mira! Foi o Hamilton e o Alonso. Ah, controla-se carro. O Stroll. O que é que o Alonso Stroll? O carro do Hamilton está? Sim, sim, já está. Uuuh, não. Está a sair qualquer coisa. Oh, Betelzinho. Ah, já está a parar. Ah, dois portos. Eu nem vi quem é que saiu com médios, com macios, nada. Também tinha. Oh! O que foi? Oh! Foi outro acidente. Latifi. Com quem? Mas eles não se tocaram. Latifi Botas. Fechou. Olha, já foi este também. Fechou, fechou, fechou. Mas ele não estava à frente. Estava à frente. Ah, porra. Então tinha que estar estragado o carro. Não se tocam. Eu tinha bem, mas eu tinha aqui, não tinha espaço. Mas não se tocam. Oh, foi. Ai, o Pé está a pressionar muito. Ai, Sainz, anda. Boa. Era o Russell passando. Era exatamente, era o Russell passando. Oh! Vai, 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 vai. Já está. Sim, por fora. Não, por fora não. Por fora não. Cai ali muita gravilha. Por dentro agora. Oh, olha o Alonso já a passar. Olha o Alonso já a passar. Olha o Alonso já a passar. Ah, e se ele faz o mesmo? Não, 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 não faz, não faz. Travou mais cedo. A diferença. A diferença. Oh! Não vai a pé. Ah, não, não. Ah, Aldo, não vais passar o... Não, não, não passas aí. Ah, vamos ver agora o Best Happen a passar o Alonso. Fácil. Claro. Fácil. Aquilo. Já está. Azul. Até põe uma, estende um tapete vermelho. Podíamos já terminar. Já fizemos sete voltas. Ano passado nem uma fizemos. Plano B. Vamos começar com os planos. Anda. Fácil. O Peres já vai receber uma ordemzinha a dizer, deixa eu não passar. Daia. Tudo para mim. Ah, não está não, não está não. Oh, o site foi à box. 4, 2, 1. 2, 4, 2, 4. Não foi lá. Olha aí, ele ainda não o passou. Não me estragues aqui o cenário, amiga. Oi. Não estão a ser tão ótimos. Olha aí. Vou parar de 2, 1. Anda. Ah, o Perk. Ah, tocaram. Tocaram mesmo. Que língua é que tu falas? Traduz. Mica, passarem o rosto muito bem. Doendo. Ah, o Senhor do céu. Mas que era para lhe tocar, amigo? Era? Parecia. Não te rias. Tudo menos os pneus duros para o Leclerc. Eu acho que o que o Leclerc precisa é assim, de um guiador. Não, não. É, é. É, é. Ah, ele está deixando. Eu acho que ele deve estar comprando isso. D.R.S, mãe. Eu tenho D.R.S. Metade da corrida, volta 22, a altura do lanche. Se bem que eu já estou a comer desde o início. Olha, vai ser ultrapassado pelo stroll, olha. Olha, olha. Olha, vai mesmo? Olha. Não, não. Sim. Ai, não façam mesmo o erro. E estes vão pôr o quê? Os dures também. Não, médios. Médios. Porque o Leclerc disse que não queria dures. O Leclerc sai à frente disto tudo. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Ai, carinha. Obrigada. Passa. Não. É, agora, é, agora, agora, agora. Uma melhor saída, melhor saída. Ai, 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 ai. Que grande Bétal. Facílimo. Jesus. Olha, olha, olha. Olha, olha. Não vai o... Olha os dois. Olha o Gasly e o Ocon. Olha. Ah, passaram-no dos dois. Ferre. O que é que é isto? O Ocon tomou alguma coisa hoje de manhã. Correio boa. Ai, tenho que dizer que foi muito bom. Já está. Isto também, mas já há bocado foi muito bom por parte do Ocon. Ai, não. O Lando vai ser comido pelo Zú. Vai. Proteste, Lando. Proteste. Ah, Astro. Isso, Lando. Ai, desculpa. Desculpa, não reparei que estavas aí. A Bé. A bandeira para a gente comer o bolo. Exato. Nem, uma bandeira. Já comemos pipocas. A seguir é o bolo, mas... Isto vai para dar boco de sono. Porta-te bem nestas últimas duas voltas, menina. Olha, o Leclerc foi à boxe. Esperemos é que não corra mal. Anda. Ai, que assusto. Perdeu o lugar. Perde. Ah, não, não, não. Perde, perde, perde. Perde, tio. Ali em cima, perde agora na reta. Perde. Não, não, não. Quer dizer, eu não quero. Ah, grande Leclerc. Ah, não, não. Olha aí, tia. Olha aí. Ele agora nem consegue a volta mais rápida por estar atrás dele. E perde o ponto. O que é que ele ganhou? Nada. Nada. Juízo. Nem isso. Ei, boa. Ei, ei, ei. Ai, Jesus. Era para festejar. Era para festejar. A quantos segundos eu gostava o Pé? A 16. Pronto, o Sainz conseguiu lá o Iamboi. O Pé de Malta, espero que vocês tenham gostado. O que é que eu costumo dizer? Subscrevam o meu canal. O que é que eu costumava dizer? Esqueci. Adeus, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal e nós vemos no próximo vídeo. Tchau.